Música Ontem teve bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série C, foi o complemento da 13ª rodada. Dois jogos aconteceram, nesses dois jogos, uma goleada. A equipe do Volta Redonda, jogando em casa, venceu por 5 a 1 a equipe do Amazonas. No outro jogo, no Clássico, entre as equipes do Paissandu e do Remo, deu Paissandu. O Paissandu venceu o Remo pelo placar de 1 a 0. Com esse resultado, a tabela de classificação atualizada hoje é a seguinte. O líder é o Operário do Paraná com 25 pontos. O segundo colocado, o Amazonas com 24. O terceiro, o Brusque de Santa Catarina com 23. Na quarta posição, Volta Redonda com 22 pontos. Na quinta posição, Náutico Capibaribe de Pernambuco com 22 pontos. O sexto colocado, Botafogo da Paraíba com 21 pontos. Na sétima posição, o São Bernardo de São Paulo com 20 pontos. E o oitavo colocado, a equipe do São José com 19 pontos. Essas também seriam as equipes classificadas se terminasse hoje a fase classificatória para a próxima fase. Na nona posição, o Ipiranga do Rio Grande do Sul com 18 pontos. O décimo colocado, o Paissandu com 18. Na décima primeira, o CSA de Alagoas com 18. O décimo segundo, o Figueirense com 16 pontos. O décimo terceiro, o Confiança também com 16 pontos. Na décima quarta posição, o Manaus com 14 pontos. O décimo quinto, o Floresta também com 14 pontos. E o décimo sexto, o Aparecidense de Goiânia com 13 pontos marcados. Aí você vai ver a diferença de quem está na zona de rebaixamento. Está todo mundo próximo de sair da zona do rebaixamento. Olha só, o décimo sétimo colocado, o Remo com 13 pontos. O décimo oitavo, o América de Natal com 13 pontos. O décimo nono, o Pouso Alegre de Minas Gerais com 12 pontos. E o vigésimo, o Lanterna, o Autos com 12 pontos marcados. Se o Autos vencer o Botafogo da Pareiba na próxima partida, ele vai a 15 pontos. Porém, ele tem que torcer para que o Remo perca seu jogo, ou então empate. O América, da mesma forma, empate ou perca o jogo. Que aí ele estará fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas tem que vencer a equipe do Botafogo da Pareiba no próximo domingo, aqui em Teresina, às 16 horas. Já no Brasileirão da Série D, a equipe do Parnaíba vive um momento de decisão, bem pertinho da sua classificação. Há 90 minutos, mas os acréscimos para se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas, para isso acontecer, a equipe do Parnaíba vai ter que, em Tocantins, empatar ou vencer a partida contra a equipe do Tocantinópolis, que vem brigando pela mesma situação para se classificar para a próxima fase. Eu aposto mais no time do técnico Oliveira Canidé. Os guerreiros do Tubarão vão, contudo, para cima do Tocantinópolis em busca dessa classificação. Quem está sobrando mesmo na Série D do Campeonato Brasileiro, e, claro, faz uma análise completa dessa primeira fase, é o técnico Paulinho Kobayashi, técnico da equipe do Ferroviário. Uma avaliação positiva, né? É boa, né? Pelo resultado. Mas, no começo, nós ainda não tínhamos encaixado. Tivemos um pouquinho de dificuldades, que depois que saiu o gol, acho que deu um pouco mais de tranquilidade para os jogadores. E aí nós conseguimos jogar. Eu acho que o mais importante é que eles se encontraram na partida, né? Coisa que estava difícil no começo. E, quando eles se encontraram, facilitou bastante para que a nossa equipe conseguisse fazer os gols. A motivação é o que eu falei para eles. Nós temos que fazer a história no Ferroviário. Eu acho que, gente, chegando a 36 pontos, eu acho que é a maior pontuação da primeira fase da Série D. Então, nós temos que fazer com que a nossa equipe consiga pontuar o máximo possível e ficar na história da Série D. Não só do Ferroviário, mas da Série D. E colocar o Ferroviário na história do Campeonato Brasileiro. Olha, realmente sensacional a campanha da equipe do Ferroviário. Diferente da equipe do Fluminense, que não apresentou uma boa campanha no Brasileirão da 4ª Divisão. Era uma das esperanças do futebol piauiense. Ficou pelo meio do caminho e agora vai apenas cumprir tabela no próximo final de semana contra o Ferroviário. Que não sabe o que é perder ainda dentro da competição. Vamos torcer que o Fluminense se despeça, né? Que venha a se despedir da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Quebrando aí essa invencibilidade da equipe do Ferroviário e vencendo. Seria pelo menos um negócio melhor, né? Uma despedida com honras, né? Porque a campanha foi horrível dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. Deixa eu ver aqui. A Federação de Futebol do Piauí liberou aqui pra mim a primeira rodada, né? Do Campeonato Piauí em Sub-20, que começa agora no próximo dia... No próximo dia 26. Olha, dia 26 às 16 horas do Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Piauí e Comercial estarão abrindo o Campeonato Piauí em Sub-20. E às 18 horas, no jogo principal, River e Coriçabá. E logo no dia seguinte, na quinta-feira, às 16 horas, também no Lindolfo Monteiro, Picos e Altos estarão se enfrentando pelo Campeonato Piauí em Sub-20. Jogos que terão transmissão ao vivo através da TV Santos Piauí. Portanto, galera, essas foram as informações do esporte, do futebol piauiense, dentro do nosso Boletim Esportivo. Tchau.